Ah, como é bom poder estar de volta com comunicação sem rodeios e sem rodeios mesmo, viu gente? É VaptVupt, é rápido mesmo, porque é pra gente despertar em você a vontade de procurar mais sobre o que a gente tá conversando aqui. E hoje eu vou dividir com vocês uma palavra. Na verdade, é uma palavra que também é um conceito. Essa palavra, esse conceito, mexeu muito comigo quando eu a conheci ou quando eu o conheci. Se você ficou curioso, quer compreender um pouco mais, é só vir comigo. Não sei se você já ouviu falar da palavra antifrágil. Isso mesmo, antifrágil. Na verdade, antifrágil é um livro, é um conceito do Nassim Kataleb. Ele é escritor matemático de origem libanesa. Eu conheci esse livro num trabalho que eu faço num grupo, que é uma escola online chamada Grupo Voito. Leio livros e faço resenhas ao vivo sobre ele. E aí, o que que acontece? Me chamou muita atenção o que que é ser antifrágil. Na verdade, o autor, ele diz que ser antifrágil é aquelas pessoas que buscam, que procuram por desafios, por coisas, por dificuldades. Elas buscam, elas vão se encontrar com esse desafio, com esses problemas, pra que elas possam crescer e possam aprender com eles. Não são pessoas que fogem desses problemas. Vou ler um trechinho pra vocês aqui, ó. Ele fala o seguinte, o antifrágil é aquilo que deseja o estresse e a desordem, pois esses fatores têm o poder de afetar e aprimorar. Dessa forma, o antifrágil usa aparentes danos como matéria-prima pra evoluir. Não, Lili, isso não é isso não, gente. É ser resiliente. Ele fala não. Antifrágil é bem diferente de resiliente. Resiliente é o quê? Acontece uma situação comigo, eu passo por ela e continuo como estou. Pro antifrágil, você passa pela dor, você é forjado por ela e você sai melhor, muito melhor do que antes por ter passado por aquilo. Ele dá um exemplo da natureza. Ele fala o seguinte, observe a natureza quando passa por processos desastrosos e catástrofes, como que depois ela volta, volta mais forte, com mais ferramentas e diferente daquilo que aconteceu. Se ela fosse resiliente, teria morrido e teria ficado ali. Ó, sou resiliente. Passou, continua aqui, todo o mesmo jeito. Não. Volta e volta melhor. Então, o que eu desejo pra você? Que você seja antifrágil. Que você consiga aprender em todas as situações da sua vida. É o que eu tenho buscado. É enxergar a vida como possibilidade. É enxergar a vida como aprendizado. Este é um livro muito bacana, uma dica de leitura, principalmente pra empreendedores. Ele dá várias dicas pra gente aqui. Antifrágil é o nome do livro, é o nome da palavrinha, é o nome do conceito que eu quero trazer pra vocês. E por falar em aprender, no nosso próximo programa, vamos discutir uma outra palavra, que tem virado mó tchanha, mas muitas pessoas ainda não sabem como se utilizar do poder dela também. Se você quer saber qual é, se quiser fazer alguma dica de palavra, é só mandar escrever aqui pra gente. Até lá. Tchau.